Quem ganhou o The Voice? Participante superou os adversários e levou o prêmio para casa. Keyla Jr. foi quem ganhou o The Voice com 51,78% dos votos. A cantora superou os adversários Bell Lins, Mila Santana e Jussier Jr. nas duas apresentações da noite e ficou com o prêmio em dinheiro, além de ter dado mais uma vitória para o técnico Michel Tellot. A vencedora também vai assinar um contrato com uma gravadora. Keyla Jr. foi quem ganhou o The Voice. Keyla Jr. foi a grande vencedora da 11ª temporada do The Voice Brasil. No time de Michel Tellot, ela surpreendeu a plateia ao se apresentar com as músicas Love on Top, de Beyoncé, e Um Amor Puro, de Djavan, que encantou o público e os jurados. Cantora levou para casa o prêmio de 500 mil reais em dinheiro e um contrato com a gravadora Universal Music para seguir na carreira artística. Ela fazia parte do time Michel Tellot, que conquista mais uma vitória no programa. No episódio final, foi o público quem escolheu quem merecia se tornar o campeão desta temporada. Ao contrário dos demais reality shows, a votação só abre após o início da edição na TV. Todos os finalistas, Bel Lins, Mila Santana, Jussier Jr. e Keyla Jr., apresentaram duas músicas cada. Os jurados Lulu Santos, Isa, Gabi Amarantos e Michel Tellot também fizeram performances individuais, como costuma acontecer no final da cada temporada quem já ganhou o The Voice. Ao longo dos mais de 10 anos que o programa está no ar, 11 cantores já ganharam a chance de mudar de vida com o The Voice Brasil. A primeira campeã foi Ellen Oleria, em 2012, parte do time de Carlinhos Brau, que deixou o time de técnicos. Nos anos seguintes, a vitória ficou com Sam Alves, do time Cláudia Leite, na segunda temporada, e com a dupla Danilo Reis e Rafael, do time Lulu Santos, no terceiro ano de exibição da competição. Depois, só deu Michel Tellot. A voz de Ice Eu Te Pego, emplacou cinco campeões seguidos em Renato Viana, a 2015, Milena Jardim, a 2016, Samantha Yara, a 2017, Léo Penn, a 2018, e Tony Gordon, a 2019. Em 2020, Vitor Alves, do time Isa, levou o prêmio para casa, mas a vitória retornou para o time de Tellot em 2020 com a conquista do título de campeão por Juliano Eriston. Ranking dos vencedores Michel Tellot, seis vitórias Item Renato Viana, a 2015 Item Milena Jardim, a 2016 Item Samantha Yara, a 2017 Item Léo Penn, a 2018 Item Tony Gordon, a 2019 Item Juliano Eriston, a 2022 Lulu Santos, uma vitória Item Danilo Reis e Rafael, a 2014 Isa, uma vitória Item Vitor Alves, a 2020 Cláudia Leite, uma vitória Item Sam Alves, a 2013 Carlinhos Brown, uma vitória Item Helen Oleria, a 2012 Vai ter The Voice em 2023? O The Voice retorna para a 12ª temporada e as inscrições já estão abertas Os interessados encontram a ficha com todos os dados necessários no site da atração no G-Show Ina Tornal para a 12ª temporada e as inscrições já estão abertas no G-Show O The Voice em 2023 Billion E-Seis Ina Tornal para a 12ª temporada e as inscrições já estão abertas no G-Show